Salve meu nome é Elmo e seja bem-vindo ao canal TecElmo e no vídeo de hoje eu vou atender o pedido do Cristiano onde ele me pediu para ensinar a como remover o fundo de qualquer vídeo utilizando o Movive Video Editor Plus 2023. Muito obrigado pela sugestão Cristiano, só para vocês terem ideia do resultado que a gente pode alcançar com apenas um clique. Observe que atrás de mim tem uma parede branca e não existe nenhum tipo de chroma key, não tem absolutamente nada. Tem a diferença de cores como vocês podem observar na tonalidade, mas olha só como que o Movive facilitou nossa vida para colocar qualquer fundo aqui atrás. Olha só. E agora eu coloquei um papel de parede aqui atrás. Eu poderia colocar um vídeo, qualquer coisa que você quiser, você pode substituir o fundo aqui com apenas um clique. Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Vale deixar bem claro que essa funcionalidade de remover o fundo só está disponível na versão de 2023 do Movive Video Editor Plus. Eu já fiz um review dessa versão aqui no canal e eu vou deixar o link para você ir assistindo no primeiro comentário fixado. Agora que a gente tem o Movive aberto no nosso computador, a gente precisa arrastar o vídeo que a gente quer remover o fundo para nossa timeline, que é essa área aqui. Sendo assim, basta pegar o vídeo e arrastar para dentro da timeline, igual vocês estão vendo. Após isso, você vai clicar com o botão direito em cima do seu vídeo, igual eu estou fazendo, vai vir em ferramentas, em seguida remoção de fundo. Ele vai ter duas opções, rápido ou preciso. Lembrando que o rápido, ele tem uma alta velocidade de processamento, porém uma precisão média. Isso quer dizer que ele não não pode ficar tão bom quanto ele poderia. Se você quer um resultado muito bom, você coloca preciso, mas isso vai pegar mais do seu computador. Então eu vou selecionar preciso e vou colocar remover. Basta aguardar a remoção de fundo terminar. Está gostando desse vídeo? Se sim, eu te convido mil de meses para se inscrever no canal. E se você quiser ir além, você pode se tornar membro igual essas pessoas que estão aparecendo na tela. Claro, se você puder e tiver condições. Caso contrário, basta deixar seu like e se inscrever no canal, que já me ajuda demais. Após o processo de remoção de fundo terminar, vocês vão se deparar com um fundo preto atrás da sua imagem, igual vocês podem ver aqui na minha. Se eu reproduzir o vídeo, vocês vão ver que não tem nada e ele removeu todo o fundo. Olha só, o resultado é impressionante, essa função nova do Movar. Para a gente poder adicionar um fundo a esse vídeo aqui, qualquer fundo que você queira, a gente vai precisar fazer o quê? A gente tem uma faixa de vídeo aqui, que é a que a gente está usando. Precisamos adicionar mais uma faixa de vídeo para o fundo. Então, vamos clicar no sinal de mais, adicionar faixa de vídeo e a gente vai ter duas aqui agora. Como eu não tenho um fundo pronto aqui para mim, caso você tenha um fundo pronto, é só arrastar para cá para dentro. Mas eu já vou pegar um fundo pré-pronto aqui no Movar, clicando no sinal de mais, fundos e vou escolher um fundo que me agrada aqui. Vou pegar esse gradiente azul e vou jogar ele para cá para frente. Agora que ele está aqui na frente, eu vou jogar o meu vídeo para cima, igual que vocês estão vendo. O que aconteceu? O vídeo que sempre estiver em cima, no caso a fonte que sempre estiver em cima, ela vai sobrepor a fonte de baixo, que é o que está acontecendo aqui. Se eu inverter, caso eu coloque o vídeo para baixo e o fundo para cima, só o fundo vai aparecer. Como o meu vídeo que eu acabei de remover o fundo, ele não tem fundo, ele está transparente. Então, ele vai sobrepor nesse fundo que eu acabei de adicionar aqui. Então, basta puxar para frente para ele acompanhar o vídeo. E o resultado fica dessa forma. Ah, eu quero mudar essa cor do papel de parede. Você pode clicar aqui nesse símbolo de cor. Pode vir em manual. E aqui você pode mudar a matriz. Ele vai mudar o fundo da cor lá atrás. Aí você usa o que você achar melhor. Quando você finalizar, basta você pegar o vídeo, clicar aqui em exportar. E vem nessa opção aqui, MP4. Coloca o nome para o seu projeto. A qualidade você pode deixar boa ou alta. Isso vai variar dependendo do seu computador. Se o seu computador for bom, você pode colocar qualidade alta. Pode clicar aqui em avançado. Se você quiser uma qualidade mais alta ainda, você pode marcar a codificação em duas passagens. Ele vai renderizar duas vezes para manter uma qualidade muito boa. Isso é muito útil quando você tem aquele vídeo que tem câmera lenta. E aqui em velocidade, quanto mais lento você colocar, mais vai demorar. Porém, mais qualidade vai ter o seu vídeo. Sendo assim, clique em ok. Aqui em qualidade você pode deixar alta. Aqui você vai deixar a taxa de quadro. Geralmente eu deixo de acordo com o meu vídeo, que é eu gravar 30 fps. Então eu vou colocar 30 aqui. Clique em ok. E basta iniciar a renderização do seu projeto. Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui. E eu te convido humildemente para se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.